E então bom dia, 11 horas, bem na hora, bem na hora chegando gente, bem na hora chegando, estamos chegando 11 da manhã aqui pelo SBT Interior, o nosso programa de todos os dias, segunda a sexta. Dá uma ajeitadinha aí no sofá pra ficar bem com a gente, isso, pra ficar descontraído pra ver o nosso programa. Aliás, pra ficar bem confortável, né? Então olha, um abraço pra você que está nos vendo agora. Pronto, vamos juntar, vamos fazer um programa do bem hoje e com muita ajuda, gente. Como ontem, tivemos muitas ligações. Hoje é dia de São Pedro, para os católicos, você sabe, nos países predominantemente católicos, em todo dia, 29 de junho, comemora-se o dia de São Pedro, ou como é formalmente conhecido, a festa de São Pedro e São Paulo. São Pedro também é conhecido como porteiro do céu, é aquele que tem a chave do céu quando você chega lá, às vezes não precisa nem bater na porta, você já entra direto, mas tem que falar com São Pedro primeiro, sabia? E São Pedro é o quê? São Pedro é torcedor de São Paulo? Olha, se for, deve estar tão chateado, porque o São Paulo está tão mal. Ah, está mal, viu, Ronan? São Paulo não anda bem, não, São Pedro não deve estar satisfeito, não, com ele. Dizem também, São Pedro tem mil e uma utilidades lá, porque ele que traz a chuva, é verdade. Ah, São Pedro está mandando chuva, está mandando água. Então, São Pedro realmente é um santo muito conhecido. No programa de hoje, nós vamos ver moradores de cortiços dão lição do bem e se ajudam em momentos de dificuldade. E eles estão precisando também da nossa ajuda. Então, você pode participar do nosso programa pelo telefone 18 3636-3001 ou pelo nosso WhatsApp, 18997-37493, tá? Assista ao nosso programa ao vivo pelo portal do SBT Interior, sbtinterior.com.br ao vivo. Antes de ir para os abraços, Ronan, antes de ir para os abraços, você viu que eu não falei de futebol, né? Que raiva desse Flamengo, hein? Ganhou do Santos, rapaz, 2x0. Nossa, Santos não está jogando nada. Agora, que jogaço foi Palmeiras e Cruzeiro, 3x0, depois 3x3. Que empate maravilhoso aí do Palmeiras. Bonito jogo, hein? Para quem assistiu, foi um belo jogo. O Ninhão goleou, né? O Corinthians goleou, 1x1. O Corinthians goleou, mas foi fora também. A Raí falou que não tem problema o Corinthians empatar lá, que aqui vai ser de goleada. Tomara. Chegou a hora dos beijos e abraços aqui no Bem na Hora. A Jayse Ellen é de Votuporanga. Ela disse que ama assistir o Bem na Hora. Acho que tem uma grande audiência em Votuporanga. Que bom. Um abraço para todos, viu? Ela pediu aqui um beijo e um abraço para a irmã dela, a Kelly, e para o maridão, Nilson. Então tá, um beijão para você também, Jayse Ellen. E a todos aí de Votuporanga. Quero aproveitar para mandar um super beijo para a Darcy, para a Teresinha e a Silvia, que são de Birigui. Não perde o programa, estão sempre com a gente. Um beijo, minhas lindas. Que bom, fico muito feliz. Agora eu vou mostrar duas princesas que vão para a escolinha só depois que o Bem na Hora acaba. É a Vitória. Bota uma fotinho da Vitória aí, de Birigui. E a Michele. Vitória e Michele, de Arasatuba. Fofas. Não. Olha que beleza. A Cleide, ela não colocou o nome da cidade, mandou parabéns pelo programa e disse que o Bem na Hora jura chegar até aqueles que mais precisam. É verdade. Graças a Deus a gente sempre está fazendo, né, esse canal para encontrar as pessoas que mais precisam e a ajuda de vocês que assistem ao programa. A Cristiane mandou uma fotinha. Tem uma fotinha da Cristiane aí? Olha a Cristiane, que coisa boa. Dela e do filho, falando que adoro o Bem na Hora. Mande a sua mensagem interagindo com a gente, com o nosso programa. Legal? Eu adoro quando você manda. Uma foto, um vídeo, o que você quiser. Mande para cá pelo nosso WhatsApp. Dezoito nove noventa e sete trinta sete quatro nove três. Tá bom? Então não vai esquecer. Mande sempre. Hoje é uma quinta-feira, onze horas e quatro minutos. E agora nós vamos para a matéria do dia, para chamar a sua atenção. Rapaziada que sempre está aí assistindo bem na hora. A senhora que está ajeitando as panelas aí para começar o almoço ou para terminar o almoço. Hoje nós vamos mostrar aqui o drama de uma família de Birigui. O Bem na Hora visitou um cortiço, onde famílias estão passando por uma série de dificuldades. Aliás, não é uma família, várias famílias. E mais uma vez, nós vamos mostrar que o desemprego é o principal motivo desse problema. A matéria é da Viviane Martins e as imagens do Paulo Oliveira. Roda! Nós estamos na cidade de Birigui para visitar um cortiço. E conhecer as famílias que vivem aqui. A maioria delas chegou até este espaço em busca de uma opção barata de aluguel. Tudo isso por conta da crise econômica que trouxe o desemprego. Eu vou conversar agora com a Daniele, que tem quatro filhos e mora aqui há dois anos. Daniele, me fala um pouquinho dessa situação complicada. Por que você precisa do Esquadrão do Bem? Ah, porque eu vivo de ajuda. Estou desempregada, já tenho um ano, tenho uma bebezinha de dois meses. Também não tem nem como eu trabalhar, porque ela não é uma mamadeira. E não fica na creche nem nada. Então, a gente passa perto. Meu marido está desempregado, trabalha no barracão de reciclagem. Ganha quando sai alguma coisa, senão não ganha. As portas, as paredes, os móveis e a escassez de alimento. Tudo aqui é sinal claro da precariedade que a família vive. A gente percebe que não tem mesa, nada, né? Não tem. A mesa está copé quebrada, ela está até deitada. O armário eu consegui, porque o vizinho aqui que pega reciclagem, ele achou. Aí ele pegou e me deu, aí eu coloquei uma tábua improvisada em cima. Esse micro-ondas também? O micro-ondas está queimado. Meu marido pegou lá no barracão, mas acabou queimando. Aí só deixa aí por deixar. Então, a maioria do que está aqui é tudo ganhar. O que vai ter hoje para o almoço? Arroz, feijão e ovo. Porque é a mistura mais barata que a gente conseguiu para comprar. Isso quando tem, né? Isso quando tem, quando não tem, é só arroz e feijão. E ainda é difícil ter o arroz, né? A maior preocupação é com os filhos. Wesley, de 5 anos, Ana, de 4, Sara, de 2 e Sofia, de apenas 2 meses de vida. Apenas o filho mais velho mora com a mãe de Daniele. Mas estão todos sempre juntos, já que dona Claudecir também vive no cortiço. Aqui, a única coisa que não falta é a esperança de uma vida melhor. Na casa de Claudecir, além do marido e do neto Wesley, também vivem os filhos dela, Edivaldo, de 11 anos, William, de 10 e Lucas, de 8. Aqui, as dificuldades são bem parecidas. O que eu mais preciso é alimentação e um lugar para as crianças guardarem a roupa deles. E uma cama, que ali dormem dois numa cama de solteiro. O Wesley dorme no berço. E a roupa das crianças fica praticamente não tem onde pôr. Porque você vai lavando, vai deixando, vai sujando de novo. Ainda mais o Lucas, que tem problema de asma. E ele não pode estar assim. E o Wesley também tem, mas não ataca muito, porque tem que estar cuidando direto. No quarto, falta cama para todo mundo. O berço era do Lucas. O Lucas deu o berço para o Wesley, porque ele não cabia mais no berço. Mas também o berço, ele já não está mais na idade de usar berço. Não está mais na idade, mas não tem como pôr. Para eles mesmo, tinha que pôr uma beliche para eles, né? Poder caber aqui. E o colchão deles também não está em boa situação, não. Na verdade, são vários colchões, né? São, mas a situação do colchão, ó. Para dar um, a senhora colocou dois. Foi, e ali também tem dois. Para poder não ficar muito duro para eles dormirem. Edivaldo mantém o sonho de terminar, de consertar o violão para poder aprender a tocar. Por que você começou a querer aprender? Ah, porque eu fiquei, eu vi minha tia de lá, catequese tocando, eu fiquei com vontade. Você acha que é legal? É. Mas esse violão, por enquanto, não está dando para tocar, não, né? Não. Estão faltando as cordas. É, está faltando as cordas, é. Oi, Edivaldo. Que coisa, hein, querido? Está faltando as cordas aí no seu violão. Quem sabe a gente ganhe um violão para você novo aí, aqui no nosso programa, né? Quem sabe? Com tanta vontade que ele está de tocar violão, mas ele está com violão que não tem cordas. Aí não tem jeito, não tem jeito. Você vê o drama dessas pessoas que vivem num aglomerado de casas ou de quartos, né? E que um ajuda o outro, que um tem, divide com o outro. Eles vão fazendo tudo aquilo que eles podem para tentar se ajeitar onde eles estão. Isso é na cidade de Birigui e eu gostaria muito de contar com a sua ajuda aqui, com o nosso esquadrão do bem, porque nós precisamos de tudo para essas famílias. Hoje nós estamos pedindo para uma família, para várias famílias que moram juntos, geminados ali, né? Então, com esses lugares onde eles estão. E também, como eu fiquei sensibilizado aí com o Edivaldo, de 11 anos, que está ali com o seu violãozinho, mas, meu Deus do céu, cadê as cordas do violão? Não tem? Ele pode ser o futuro, um grande cantor, quem sabe? Ou um cara que vai pelo mundo aí tocando o seu violão. Mas precisa começar, não é verdade? Então, se você tiver um violão aí em casa, não usa mais, doa para ele. De repente, você fala, ah, não uso mais, está só incomodando aqui. Faça uma ligação para o 3636-3001, tá bom? Eu vou esperar a sua ligação aqui no nosso programa, aqui no Bem na Hora. Bom, agora eu tenho um recadinho muito importante. Ouça aí da Conormar aqui para você. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Conormar aqui de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença da sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Color Mac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços. Corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Color Mac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Color Mac, facilitando a sua vida. Eu estou de volta com o Bem na Hora, gente. Estou de volta com o Bem na Hora. Abelardo, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu trazer o Abelardo aqui. Como vai, querido? Tudo bem? Tudo bem. Como é que chama esse garoto que está te acompanhando? Esse é meu filho, Vicente Matheus. Vicente Matheus? É. Ué, você é corintiano ou não? Corintiano. Você fez uma homenagem para o Vicente Matheus, foi? Vicente Matheus, isso. Verdade? Verdade. Olha só. E você, querido? É corintiano também? Ah, tem que ser. Tua família toda? Tem que ser, né? Que bom, que bom. Gente, eu trouxe aqui o Abelardo. São 11 horas e 12 minutos. Eu quero falar de uma ação do bem. Tudo que é do bem, a gente traz aqui para o programa. Que vem sendo realizada pelo grupo Jerônimo Mendonça de Birigui. É a campanha de arrecadação de leite para o Hospital de Câncer Amaral Carvalho, da cidade de Jaú. Essa ação vai até amanhã, termina amanhã, dia 30. A sua doação é fundamental para os pacientes que realizam tratamento de quimioterapia e de radioterapia. Eu estou aqui, portanto, ao vivo com o Abelardo para falar com ele. Essa ideia começou com você? Foi isso? Isso, essa ideia começou, a minha esposa era do grupo também. O nosso grupo tem 10 anos já, né? Fazemos um trabalho com os asilos, no final de ano de Natal. E com o tratamento da minha esposa, ela teve um câncer de pele, né? Ela operou, depois ela chegou a falecer. E através dela a gente começou a entender a dificuldade de quem faz tratamento. E aí começamos, o leite, para quem faz quimioterapia, muitas vezes não consegue se alimentar. E isso aconteceu com a minha esposa, né? E aí a gente começou essa campanha de arrecadação de leite para o Hospital Amaral de Carvalho, né? Vocês fazem isso todo ano? É o quarto ano da nossa campanha. O quarto ano da campanha, tá. Quem está nos vendo agora que quer fazer a doação do leite? Como ele tem que fazer? Ó, é muito simples. Um litro que você... Nós temos uns pontos de coleta, tá, na nossa fanpage, chama Jerônimo Mendonça, Corrente do Bem. Você pode comprar um litro e levar nesses pontos que a gente está arrecadando, né? Que está arrecadando. Isso você tem aí na rede social. Você tem, então, os endereços para que as pessoas possam fazer a entrega. Exato. Tá. Ótimo. E pode deixar aqui também, viu, gente? Vamos facilitar a vida das pessoas. Você pode deixar aqui na TV, não há problema nenhum aqui no SBT Interior, se você quiser fazer a sua doação de leite, contribuindo sempre com o litro de leite para a campanha. É até amanhã só. É até amanhã. É até amanhã. Amanhã termina a campanha. Exatamente. Bom, como está terminando amanhã, a pergunta é essa. Foi um sucesso a campanha? Foi um sucesso a campanha? Eu queria agradecer a todas as empresas de Birigui, porque eles levaram essa campanha para dentro da empresa, junto com os colaboradores. E está um sucesso. A gente já está superando o resultado do ano passado. A nossa meta esse ano é 15 mil litros. Estamos com quanto? Falta um pouco. Precisamos de ajuda de todos para a gente bater essa meta, né? Mas vamos bater a meta. Vamos bater. Rapaz, aplausos aí, Ronan. Aplausos. Eu tenho uma oportunidade também, se for possível, é agradecer todas as pessoas que doaram, se dedicaram, fizeram o máximo para que chegue esse resultado. O grupo é bastante gente trabalhando forte, as empresas se dedicam. E mandar uma mensagem também para aqueles que estão em tratamento, que não desiste, tenha força, tenha fé. Porque o melhor remédio está dentro da gente. E você tendo essa força, é 99% que tudo vai dar certo. Que bom, Abelado. Fico muito feliz. Você deixou aqui uma mensagem bem otimista, positiva para todos nós telespectadores. A sua esposa está bem? Não, ela faleceu. Fez dois anos que ela faleceu. Ah, ela faleceu. Ela faleceu até uma coisa de pele e desceu para... E ela fazia parte do grupo também. Fazia parte do grupo. Olha só, que coisa. E foi ela que, foi até um pedido dela, falou, vamos fazer alguma coisa para o hospital, devolver todo esse amor, todo esse carinho, né? E ali começou com poucos livros. Quantos anos ela tinha? Ela tinha, 31 anos. 31 anos. Veja bem, gente. Está aqui o Abelado fazendo essa campanha. Perdeu a esposa com 31 anos. Que coisa. Eu pensei até que ela tinha se recuperado. E a gente fica emocionado aqui em saber que ela faleceu. E que você continua fazendo essa corrente do bem. Olha, quero te dar os parabéns, viu? Que Deus abençoe. Parabéns pela campanha. Você vai ajudar tantas e tantas pessoas que você não tem nem, nem faz ideia. Que bom. Muito obrigado, viu, Abelado? Eu que agradeço a todos vocês. E obrigado pela oportunidade de nos ajudar a divulgar essa campanha. Vocês fazem parte dessa força também. Imagina. Estamos aqui para isso. Muito obrigado. É do bem, conta com a gente. Tá bom? Muito obrigado. Abraço para você. Muito obrigado. Muito obrigado para o meu amigo Vicente Matheus. Olha que garotão. Que bom, gente. Obrigado a vocês. Nós vamos para o intervalinho e voltamos já. Estamos com bem na hora, 11 horas e 19 minutos. O tempo que passa. E passa e passa rápido para valer. Pessoal, eu tenho um recadinho do bem. Tudo que é do bem é comigo. Um jantar dançante no Aziru São Vicente no dia 8 de julho. A partir das 9h30. Só música? Epa! Dos anos 60, 70 e 80. Coisa boa, hein? A renda vai ser revertida para fazer uma festa para as crianças carentes no Dia das Crianças. O valor do convitinho é de 13 reais. Muito obrigado, Alessandra, que está fazendo com toda a sua turminha aí esse evento para arrecadar fundos para essa festa linda das crianças que eles fazem todos os anos. 11 horas e 20 minutos agora. Gente, na hora de fazer aquele churrasco para os amigos e para a família, você quer ter a certeza de que a carne é de qualidade, não é mesmo? Eu não abro mão disso. Na hora do churrasco lá em casa, eu quero qualidade. E para ficar tranquilo, você pode comprar as suas carnes no açougue do mufato. Eu já estou pensando aqui o que eu vou preparar no fim de semana. Vou correndo para lá. Lá tem controle de qualidade e cuidado redobrado no manuseio e no armazenamento. E mais, você faz economia de verdade. Assista agora. Aplode na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Quinta e sexta, ofertas de carnes do Mufato. Filé de frango, 7,98 kg. A 100 com osso, 10,98 kg. Barato demais. Patinho, 15,98 kg. Iogurte frimeza, morango, 540 gramas, 2,78 kg. Café Brasil, 500 gramas, 7,38 kg. Preço baixo sempre. Sabão e pó brilhante, 1,4 kg. É Mufato, é para você. Está vendo? Cortes especiais e carne de qualidade é aqui. Mufato, faz bem feito. Vamos continuar mostrando agora a precariedade que algumas famílias que moram no mesmo lugar, em cômodos sempre juntinhos, cômodos diferentes, evidente, vem enfrentando. A nossa reportagem conversou com a Daniele, que está desempregada e fala como ela está sendo, como ela está vivendo, né gente? Como está sendo difícil viver sem uma renda. Roda. Daniele tem mais parentes que tiveram que vir morar no cortiço pelos mesmos motivos. É o caso da chará dela. Por que você veio parar aqui também? Ah, por causa que eu também fiquei desempregada, né? Aí a situação já ficou apertada. Aí a gente já não tinha condições de pagar aluguel. Aí nós veio morar para cá. Os bicos que o marido faz catando recicláveis não são suficientes para garantir o sustento da casa. A filha, Stephanie, tem quatro anos de idade e muitas vezes pede o que a mãe não tem condições de comprar. Ela pede bastante coisa, tem vezes que me dá até assim, sabe, uma agonia porque ela fala para mim, assim, ai mãe, eu estou com vontade disso, eu não posso comprar, né? Eu não tenho dinheiro para comprar. Aí eu falo, não, filha, espera um pouco, né? Quando a mamãe tiver dinheiro, a mamãe compra. Daniele, a mãe e a cunhada. Três mulheres que tentam manter a esperança de dias melhores e de um futuro com mais qualidade de vida para as crianças. Ao menos para sonhar, não é preciso pagar. Oh, minha gente, meu esquadrão do bem, vocês que estão nos vendo aí em casa, você que está na frente do seu televisor aí. Olha a situação, né? Que essas famílias estão vivendo. Então, eu estou aqui mais uma vez pedindo a sua ajuda. Eu sei que tem tanta gente vendo o programa agora. 3636-3001 é o nosso telefone, tá? 018-3636-3001. Ligue para cá. Você pode participar, você pode ligar. Nós estamos aqui para atender você, para que possamos ajudar ou minimizar um pouco toda essa preocupação que essas famílias estão tendo, né? Desempregadas. Não é fácil, gente. O desemprego, infelizmente, ele está alto no país e o reflexo é isso. Pessoas que querem trabalhar, mas não conseguem uma oportunidade. Bom, eu estou aqui hoje. Ah, volta aí. Vamos falar do nosso 997-37493, o nosso WhatsApp, que de repente você quer participar para o WhatsApp também. Pode participar. Prazer atender você. Eu estou recebendo aqui no programa, quando eu voltei aqui para o SBT, esse menino fez o seguinte comigo. Sabe o que ele falou? Você vai fazer um programa inteiro comigo. Falei, rapaz, só se for no Hoje e Sábado. Eu falei, topo, vem para cá. Foi uma honra de receber, claro. Foi recebê-lo. Que bom, meu querido. Você está bem, Flaminho? Ótimo, graças a Deus. Você sabe que o seu programa é um sucesso aqui na casa, né? Pois é. Todo mundo comenta porque você faz com toda essa alegria, com todo esse jeito ímpar que você tem. Quer dizer, é um cuidado especial que você faz. E sei que no programa de sábado, você entrevistou um cara que eu fiquei com uma inveja desse sujeito. Não, eu também. Estou morrendo de inveja dele até agora. Eu estou. Estou com inveja, ué. Eu quero saber como é que o senhor Wilson Monteiro, da cidade de Penápolis, chegou aos 100 anos com tanta vitalidade. 100 anos? Eu com 31 já estou caindo aos pedaços. Esse senhor aí? Esse senhor que está me recebendo aí, o senhor Wilson. Deus do céu. O Hernandes, ele tem 100 anos de idade e sabe o que ele fez? Renovou a habilitação. O quê? Ele dirige. E eu dei uma volta com ele para o Penápolis. Com ele dirigindo. 100 anos, renovou a habilitação? Renovou a habilitação. Olha, gente, isso deve ser um caso inédito no país. No país. Olha, eu acredito. Sabe há quanto tempo ele é habilitado? Olha lá, dirigindo. Sabe há quanto tempo ele é habilitado? Olha lá, o senhor Wilson. Faz 85 anos que ele é habilitado. Meu Deus do céu, gente. Ficou. 100 anos e ele está aí, olha, inteiro, rapaz, dirigindo. Mais inteiro que nós. No programa ele conta por que dessa longevidade? Conta. Inclusive ele vai dar a fórmula da longevidade se você em casa quiser chegar aos 100 anos. Se você quiser chegar aos 100 anos. Ah, eu quero, quero assistir, quero chegar. É, é, uma das fórmulas, uma das fórmulas é fazer palavras cruzadas todos os dias. Para exercitar a mente. Exatamente. Meu Deus do céu. O senhor Wilson faz isso todos os dias. Essas, todas essas dicas ele está dando no programa. Essas e muitas outras. Olha só. Começa que hora? Sábado, uma da tarde. Uma da tarde. Então é sábado, agora está imperdível. Eu quero ver para saber como é que o senhor Wilson conseguiu chegar aos 100 anos. Eu já estou preocupado para, como é que é? Para renovar a habitação. Você imagina o senhor Wilson, hein, Marcelo? Dodô, Dedé, está todo mundo preocupado. Não, Donizete. Vai dar uma audiência esse programa seu, rapaz. Olha só, eu quero que você em casa chame todo mundo para assistir sábado, uma da tarde. Porque, pessoal, olha, chegar aos 100 anos como o senhor Wilson não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é, não. Ô, Flávio, parabéns, viu, pelo programa. Que sucesso. E essa matéria é imperdível, imperdível. A gente vai estar ali, grudadinho na TV para acompanhar essa matéria junto com você, porque eu sei que você fez com todo carinho. Seu Wilson, ainda bem que o senhor ensinou um bocado de coisa para a gente, viu? Por isso eu quero viver como o senhor aí. Quem sabe eu vou também renovar, você também, aí com 102 anos. Vou bater o recorde, seu Wilson. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço, Fernandes. Parabéns pelo programa. É uma honra, participado bem na hora também. Ah, eu que fico feliz. Você é um grande garoto. Esse menino começou com a gente aqui, ó. Está até hoje e é uma, como é que eu falo, uma celebridade aqui. Imagina. Estou completando 10 anos de SBT. É, que coisa linda. Valeu, cara. Obrigado, Fernandes. Grande abraço, Flávio. Grande abraço. Ô, gente, eu pedi aqui um violão para o menininho. Não sei se vai soltar uma imagenzinha dele, vai? Não sei se tem aí. Eu só vou falar aqui o que aconteceu. Só... Ah, tá bom. Então, sem imagem. Pode não mostrar, mas não tem problema nenhum, não. É que está terminando o programa, mas eu queria dar um abraço aqui especial para a dona Antonieta. Ah, alô, dona Antonieta. O Neno, que é o filho da dona Antonieta, doou o violão para o menino que pediu aqui no programa. Olha só, gente. Que coisa boa. Fico muito feliz. Deixa eu ver o nome do garoto aqui. O Edivaldo. O Edivaldo estava aqui na reportagem tocando violão porque ele não tinha cordas. E aí a dona Antonieta falou, nós estamos violão aqui, vamos doar para ele, vamos levar lá na sua casa, viu? Olha que coisa boa, garoto. Aplausos aí para a dona Antonieta, mais uma vez ou não? Mais uma vez. Ah, que pena. O programa já acabou, gente. Mas antes é hora do meu recadinho para você. Hoje está fácil aqui. É assim, ó. De repente, num dia qualquer, nós acordamos e percebemos que já podemos lidar com aquilo que a gente julgava maior que nós mesmos. Sabe? Não foram os abismos que diminuíram, não. Os problemas que diminuíram. Fomos nós que crescemos. Nós conseguimos resolvê-los. É assim. O bicho parece grande. Mas, de repente, nós deixamos que nem um beicinho de pulga. Sabia? É verdade. Ah, e deixa eu te falar uma coisinha. Amanhã vamos ter um programa especial sobre a Ritinha Prates. Se eu fosse você, não perderia por nada. Vamos juntos fazer parte do Esquadrão do Bem, ajudar essa instituição que faz tanto tempo. Tanto bem para as pessoas. Amanhã termina a nossa campanha. Agora você fica com o momento amor e cuidado. Depois chega o SBT Interior com o Homem das Gravatas. O comando de Marcelo Casagrande. Logo em seguida, a Mira Filizola com o SBT e você. Eu tenho um conto marcado com você amanhã às 11 horas. Beijos. Terminou o programa. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.